Olá, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu irei mostrar como fazer um convite pra festa de aniversário, estilo flyer, usando apenas o celular. Durante o vídeo mostrarei todos os detalhes. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. E até a próxima. 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 Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo. Pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos. Confira os outros vídeos aqui no canal. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau.